A TV Menorá apresenta Deus Fala Com Você Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães para sua edificação e reflexão de vida. Assista agora. Olá, hoje 28 de janeiro, estamos quase no final do primeiro mês do ano e nós vamos ler aqui hoje o nosso texto com o título Luta Focada Em Efésios capítulo 6 versículo 12 está escrito Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne e sim contra os principados e potestades contra os dominadores deste mundo tenebroso contra as forças espirituais do mal nas regiões celestias Nossa luta não é contra pessoas mas contra os seres espirituais do mal Como lutar contra os seres que não enxergamos muito menos tocamos? Em Romanos capítulo 12 versículo 17 está escrito Será que você está usando esta arma contra o inimigo certo? Quando alguém lhe faz algo ruim O que você faz? Você perdoa-lhe, abençoando-a Ou briga com ela Vingando-se Deus chamou-nos Para lutarmos contra os contaminadores Que estão na carne Não contra os que são contaminados Por eles Vamos à luta? Com o foco certo Deus abençoe você Deus fala com você Tchau, tchau.